Três assaltantes, sendo dois deles adolescentes, roubaram clientes de uma lançonete no Parque Cuiabá. Os criminosos fugiram levando um veículo picape de um homem de 56 anos. Os detalhes nós temos com Daniel Santos. Diz aí, Daniel. Passava até uma hora da manhã desta terça-feira, quando a polícia militar foi chamada para atender a uma ocorrência na Rua 5 do Parque Cuiabá. Segundo informações do boletim, quando chegaram no local, se depararam com uma vítima de 52 anos, muito nervosa, porque o roubo tinha acabado de acontecer. Os bandidos encostaram num veículo classic cinza e levaram uma caminhonete cross. Essa informação, ela foi rapidamente disseminada. Passou adiante, e aí uma guarnição que estava transitando aqui pela Avenida do Jardim Itália, acabou recebendo essa informação. Olha, são pelo menos três bandidos que saíram daqui do Parque Cuiabá, num veículo classic. E também levaram uma caminhonete, uma saveiro. A guarnição estava no sentido moinho. Quando observou do lado esquerdo, estavam no sentido contrário os três bandidos no classic. Imediatamente, a guarnição fez a volta e começou uma intensa perseguição. Um dos bandidos que estava no controle do veículo, acabou acelerando muito. E acelerou tanto que chegou aqui nessa rotatória já, saindo na Avenida dos Trabalhadores. E o veículo rodopiou. Ele acabou perdendo o controle do classic. Acabou sendo preso em situação de flagrante. Aí a polícia foi levantar os dados, levantar as informações, fazer a busca pessoal. E descobriu que, na verdade, eram dois menores e um jovem de apenas 18 anos, que acabou sendo preso em flagrante, o Gustavo Alves da Silva. Na narrativa do boletim de ocorrência, não consta, na narrativa dos policiais, em que situação o veículo saveiro roubado no Parque Cuiabá foi recuperado e onde esse veículo foi encontrado. Mas na natureza do boletim de ocorrência, na parte especificada natureza, consta veículo recuperado e, entre parênteses, a palavra consumado. Que indica que este veículo foi encontrado e devolvido para o proprietário já na manhã desta terça-feira. São os bandidos que roubam em plena madrugada, que fogem da polícia, perdem o controle do veículo, rodam na pista e acabam presos e apreendidos, no caso dos menores. As imagens são do Helder Gomes, o apoio do Francisco Borges, Daniel Santos para o Cadeia Neles.